Gente, vamos fazer aqui o evento sazonal? Vamos começar aqui vendo o que nós temos na loja do Forza Tom. Esse carro aqui é um carro ok no inverno, tem gente que anda bem com ele no inverno. Esse carro aqui, ah velho, ele não é bom no modo online não, mas ele é bom na campanha, né? Que não tem compensa, né? 200 Sousa Points, esse aqui também 300. Hoje a gente vai pegar aqui no evento de outono, o Backstage. Ó, hoje nós vamos pegar aqui 50% do Backstage, se ficar easy, a gente pega o Daytona, que é um carro bom no online na S1. Corrida na neve, tonagem tá compartilhada online S1. Deixa eu ver aqui, vamos fazer os mais fáceis, né? Esse aqui da Rúningan. Ah, tira uma foto de qualquer Rúningan lá naquele pátio dos trens, eu sei onde é que fica. Ah, é onde faz viagem pro Lego, né? Tá, meu querido, realmente aqui, ó, os trens ficam aqui mesmo. Ah, o nosso, hein? Que falta de consideração. Deixa eu já viajar rápido aqui pro Lego. Pode ser aqui mesmo, né? Eu tô no pátio do trem. Fica no Ico, se não for a galera da live aqui pra me ajudar, eu tô lascado. É aqui mesmo, cara, aqui mesmo, show de bola. Vamos focar no objetivo aqui, vamos ver o próximo evento aqui, o que a gente tem que fazer aqui, menino? A gente tem que pular, que é uma placa de perigo. Essa aqui eu tô ligado de aqui, é 396 metros? Beleza, vamos começar daqui, ó. Bora aqui fazer esse negócio. 300 metros. Tem que pular 300 metros. Ó. Ih, vai pular de boa. Rimac, hein? Rimac tá lá no backstage, Zé. Cadê a metragem? 400 metros, só 100 a mais. Eu peguei esse carro aqui, mas aquele Koenigsegg que tá lá, né, de 211 points, dá pra fazer com ele também, né? Porque ele é um carro rápido pra caramba. Qualquer rápido, veloz, faz isso aqui. Tonagem compartilhada e esse carro aqui tá lá no backstage. O casamento é o jeito mais caro de se ter uma mulher de graça. Sério? Vixe. Sai daqui, gato! O próximo é uma área de drift, cara. É isso aqui, ó. A gente tem que fazer 97 mil pontos aqui. Gente, como é uma área de drift, a tunagem que eu vou utilizar aqui é desse KenBlock SSOHN. KenBlock SSOHN, beleza? Vamos lá. Ah... Ah... Caraca! Caraca, na cagada, velho. Show de bola. Zeramos aqui. Qual que é o próximo aqui agora? Agora é um radar de velocidade. Tem que passar aqui a 329. Aqui é o Rimac, né? Vamos começar daqui? Rimac é de boa pra fazer isso aqui, cara. Eita! Ah, o cam... O que que é esse bosta tá parado aqui na frente? Dois caminhão! Dois caminhão! Dois caminhão parado no meio. Aí, 360. Rimac! Rimac é a lenda! Vamos ver o próximo aqui. O que que é? Essa corrida aqui pra gente pegar o Daytona 69. Vamos ver o que que é aqui. Bora entrar nesse evento aqui, gente. Solo. Tem que fazer as três corridas da categoria do Moçang pra depois entrar em outra, tá? Eu só vou fazer uma de cada. Vamos lá. Acabei de confirmar. A tonagem tá compartilhada. Vamos lá, gente. Deixa eu fazer aqui. Vire. Pelo menos o carrinho é rápido, né? Eu achava que ia ser aquelas corridas de tartaruga. Mas, pelo menos, o carro é bom. É um Mustang, né? Ele parece ser o Escort à frente dele. A traseira não parece, não. É um Shelby. Eu não sei, velho. O que que tem no Forza 7 na Suprema? Ah, eu vou olhar depois, gente. Aí eu falo pra vocês. Eu vou pesquisar depois. Aí eu falo, tá bom? É. É. Valeu, Joaquim. É Joaquim não, meu irmão. É o João. Oi, João Guilherme. Joaquim. Eu olho correndo. Peraí que agora eu vou responder, viu? O Joaquim. Ah, é porque eu olho correndo, né? Eu tô dirigindo, gente. Você não pode tirar a sua atenção enquanto você tá dirigindo. Olha, o bichão tá na casa dos 160 aqui, pai. 160 quilômetros. Bravíssimo. Brabíssimo das brabezas. Ó. Tomara que a próxima corrida seja classe A, né? Apesar que essa aqui foi legal. Foi chata, né? O carro anda bem, vira bem. Um carrinho legal. Eu viajo nos meninos que falam que os carros do Forza não viram. Eu não entendo. Acho que o analógico deve estar estragado. Porque tem base, não. Ah, eu baixei o... Nossa, mano. Eu esqueci de instalar o Need for Speed Heat. Pra mim ver se roda de boa. Ah, não ia dar tempo de testar mesmo. Show de bola. Eu quero só fazer tonagem lá. Só pôr as peças e ver o carro. Terminamos aqui, gente. Evento concluído. Ganhamos aqui o Mustang. Esse Mustang é bonito, né? Gente, já concluímos aqui 50%. Ganhamos o Backstage. Vamos ver aqui a próxima. Temos aqui um evento aqui pra gente ganhar. Temos aqui um evento pra ganhar esse outro carro aqui. Que eu não consegui pronunciar o nome dele. Vou chamar ele de Z. Você parece burro! Eu não sei falar o nome do carro, não, cara. Bora entrar aqui no evento. Solo. Bora, bora, bora. Agora vai, agora vai, agora vai. É porque eu fui ler o nome do traico. Pessoal tem um nome engraçado. Vamos lá. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser o Forzaton. Como é que vai ser o Forzaton. Eita lasqueira. Que que é isso, menina? A maldade. Ainda tem mais um campeonato, né? O cara veio na maldade ali. Ó, tem outro carro ali, né? Isso seria demais. Seria demais. Com licença. Com licença. Lá no Forza Horizon 5, pelo que eu vi, vai ter como a gente fazer corrida... Corrida de rua à noite, né? Tem como fazer corrida de rua à noite. E aí, beleza? É o Gemita aí? Gabriel. Salve. Bora. Acelera, acelera. Ó, eu gosto de corrida à noite assim, não, velho. Não curto, não. No Horizon 1, as corridas de rua não eram escuras assim, não. E tinha uma pegada bem melhor. Eu gostava muito da corrida de rua do Horizon 1. Que sempre que você ia pra corrida de rua, o cara da cutscene conversava com você. Ele falava, ah, você voltou, ah, não sei o quê. E aqui não fala nada. Eu quero um modo história no próximo Horizon. Evento concluído. Ganhamos aqui o Nissan Z. Vamos ver aqui o próximo evento. Agora é pra ganhar o Ford Falcon. Classe A, vamos lá. Bora entrar aqui nesse evento solo. Mano, eu fiz aqui, gente, pra gente, que é gente, né, gente? O GTS aqui, o 2014. E eu fiz o GTS 2011. Um desses aqui, eu acho que não é de graça, né? Eu acho que esse aqui é de evento sazonal. Então, eu vou com esse aqui, ó. Vamos lá. Eu perdi o hype do Fórmula 1 2021. Infelizmente, Muka não é um criador de conteúdo assim, que tem as condições, né? Que nem os caras. E ganha tudo de graça. Por enquanto, a gente não tá nesse nível, não. Mas nós vamos chegar lá ainda. E eu quero... Mano, eu tenho vontade de permanecer no controle. Eu quero permanecer no controle. Ah, mano. Comprar um Unix. Por causa de memória, eu não compraria, não. Se fosse questão de desempenho... Oi, Daniel. Beleza? Por quê? Porque, mano, daqui dois anos, por aí, o pessoal do hardware vai lançar SSD compatível com Xbox. Porque a Microsoft deixou a opção lá de remover de propósito. Que nem o quê? A gente não pegava o HD de computador. A gente pegava o HD de notebook pra colocar no Xbox 360. Não era? Então, vai ter isso também pro Oni. Pro Series, né? Agora, velho, eu pegar o Oni X. Beleza. Você vai comprar o Xbox? Eu quero. Eu quero. Não tenho problema com o espaço P, porque eu não sou um jogador de multijogos. Gosto de focar em um ou dois no máximo. Eu sou um ou dois no máximo também. Eu zero e desinstalo, mano. Eu zero e desinstalo. Valeu, Daniel, Nano, Nano Games. Aí, tipo assim, a arquitetura do Series é muito boa, velho. Agora, beleza. Se você achar o Oni X, Muco, achei um Oni X por R$ 1.600, aí é outra história, né? Agora, pagar R$ 2.300, R$ 2.800 no Oni X, aí é loucura, velho. Aí é loucura. Agora, se você achar por R$ 1.000 e pouco, aí compra. você vai jogar o próximo Foz a 60 frames de boa, tal. Tem um 4K lá que eu acho que é aquele 4K do Oni X. Eu acho que é upscale, né? Eu tenho muitos jogos e no meu Xbox, fatia de 500 GB, só cabe 5 jogos. nossa, 5 jogos pra mim tá ótimo. Eu, né? Não sei você, mas eu, eu jogo Forza Horizon, Forza 7 e um Fórmula 1 e dá pra instalar outro jogo. Evento concluído. Ganhamos aqui o Ford Falcon. A edição Forza é melhor. Gente, nós zerou aqui esses aqui, né? Aí, falta 20, pouco mais de 10%. Vai. Vamos ver se é fácil esse Forza Tom aqui. Vamos ver como é que é. Ah, pra gente adquirir e pilotar qualquer carro clássico, um clássico esportivo. Vamos lá. Mano, eu tenho esse 200 GT, tenho esse Far Lady Z aqui, acho que é assim que fala. Tenho esse Elan, Lotus Elan, tenho esse Capri aqui, tenho esse Corvette, mas é classe D, tenho esse Corvette classe A e tenho esse feinho aqui, ó. Esse aqui é feio, velho. Eu vou com Far Lady Z. ó, pegamos o carro aqui e concluímos aqui a primeira. Vamos ver a próxima, que é o quê? Ganhou um total de 9 estrelas em área de velocidade? Beleza, 9 estrelas em área de velocidade. Essa área de velocidade é muito boa. Se a gente passar 128 km, a gente já ganha duas estrelas. Então, é só a gente repetir umas 3 ou 4 vezes. Vamos lá, gente. Eu acho que a gente vai ter que fazer isso aqui umas 5 vezes, eu acho. Vai, vai. Eu vi um Onix por 1.700, mas achei caro. É meio caro, né? Mas dá pra pensar bem. Porque Onix não é ruim, não. Aí, fez 6. Beleza. Qual que é a próxima aqui, gente? Vença um evento da série de corridas de estrada em Colossus. Ah, Colossus. Tô ligado. Ah, será que tem aquele esquema? Oh, obrigado, Dark. Power. Obrigado, Dark. Obrigado. Eu acho que aqui, gente, aqui nesse bagulho aqui, ó, centro criativo, entra esse aqui, é evento de projeto. Salve, Dark. Muito obrigado pelo Prime, viu, meu querido? Em alta aqui, ó, em alta. Joga aqui no em alta. E eu acho que aqui pode ter, hein? Aqui, ó. É isso aqui, ó. 0,3 quilômetros. Tá vendo ali, ó, Clássicos, Clássicos Esporte. Bora com esse carro aqui, gente. Vamos lá, vamos aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai dar certo porque esse evento aqui é de Colossus. Esse evento aqui é de Colossus. Ó. Ganhamos o evento de Colossus. Deu certo, deu certo, deu certo. Vamos ver o próximo aqui é o que, gente? A gente tem que ganhar um total de 250 mil em habilidades com o nosso carro. Vamos tentar lá na avenida, né, ficar fazendo vácuo nos carros. Antes de ir lá, eu vou entrar aqui, ó, no meu centro criativo, aqui em carros, né, maestria. E eu vou desabilitar os bagulho aqui que dá mais pontos, né, pra gente ganhar mais pontos com o nosso carro. Pronto, eu desabilitei aqui, né, eu acho que aqui dá pra fazer muitos pontos, cara. Porque aqui tem salto, tem quebra, bagulho, né, eu acho que eu vou fazer aqui, ó. Batei 50 mil ali, eu tô de boa. Pronto, eu acho que agora dá, hein. 50 mil vezes 5, é 5 vezes 5, 25, mais 0, 250 mil. Olha lá. Rapaz, eu fiz supletivo, rapaz. Eu tenho diploma ali, ó, vou mostrar pra vocês. Olha aí, ó, 80%. Olha, ganhamos outros 2. A gente ganhou... Ah, é porque ganhou esse aqui, né, ganhou esse backstage aqui e o daqui. Ixi, ganhou muito, hein. Muitos pontos do backstage. Deixa eu ver o que tem aqui no Super 7. O Super 7, pai, cadê? Ah, o Nissan de... de... de drift, cara. Vale a pena. Vale a pena. Vou até colocar na capinha pra galera ver. Nissan de drift no Super 7, pai, ó. Vamos ver aqui. Ah, eu vou voltar nela, né, véi? Linda. Macan Turbo. Olha só. Será que já rola de fazer outro vídeo dos carros que compensam pegar? Vamos esperar até o último... o último evento, né, dessa temporada e a gente faz um vídeo falando dos carros que compensam pegar aqui. Gente, terminando o evento sazonal. Glória. Todas as tonais estão compartilhadas. Aソes. colours. Ás. Ás. Obrigado.